Aqui na Compesa 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 Olha aí família Um pouquinho de Do momento aqui da chuva Um pouquinho viu Um pouquinho porque Chuva aqui é boia Tá chovendo Na frente de casa Olha aí a Água escorrendo aí Agora é geral viu É chuva graças a Deus Muita chuva Muita chuva mesmo E ele tá assim hoje Aqui na Compesa E aí Muita chuva Vai pra onde? Aqui na Compesa E aqui tá assim Água Aqui é assim Olha aí Muita chuva Muita chuva mesmo O barreiro vai sangrar Mas tá vendo Daqui a pouco vai Cortar a água do barreiro Olha aí família Um pouquinho de Do momento aqui da chuva Um pouquinho viu Um pouquinho porque Chuva Aqui é boia Aqui é boia Tá chovendo Tá chovendo Olha aí ó Na frente de casa Olha aí ó Águas correndo aí ó Agora é geral viu É chuva Graças a Deus Muita chuva Muita chuva mesmo E ele tá assim hoje viu O barreiro vai sangrar Mas tá vendo Daqui a pouco vai Cortar a água do barreiro Aqui na Compesa E aí Obrigado.